Achei a pistola! Boa! Então agora a gente está preparado, né? Tô chegando aí, pode te dar uma ajuda aí, pode deixar. Vou pegar uma caixa de armas aqui. Vou pegar uma caixa de armas aqui. P90, maninho. Segura, aperta o X aí. Você está com pouca vida. Pega essa arma para tua. Segura, segura. Peguei dois e deixei dois para tua. Aqui, coloquei aqui para tua. No chão ali. Agora bora ver pela janela se a gente encontra alguém. Opa, achou, 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 achou. Opa, achou, 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 achou. Olha lá no telhado, tá vendo? Não atira não, bora pegar ele de perto que é melhor. Lá no telhadinho, está escondido ele, olha. Vamos botar a caixa de arma aqui, olha. É munição ali, olha. Tem uma outra caixa aqui, olha. Vê se tem uma arma melhor para tua. Corre, corre daí, mano. Corre para cá, olha. Segura, aperta o X. Segura. Vai caminhando, caminhando, caminhando. Vai caminhando, caminhando. Vamos lá. Cadê ele? Cadê ele? O que é que tem aqui em baixo? Tem aqui em baixo, eu matei ó Pega ali o colete, bateu o escudo ó, ali ali Pega rápido, a gente vai fechar a zona Pega, pega, aí ó Corre daí agora, corre Um drop é o drop Peguei o drop hein Eita, dá pra tu nascer ainda? Vem pra cá pra onde eu tô Morri Vem pra cá, vem pra cá Dá pra tu vir ainda? Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá esconder até você chegar a sua arma e aí é o que? Opa! Boa! Compra munição em! Tão 3, hein? Eles devem estar de scout, cuidado! Não vai muito no campo aberto não! É só nós, filho. Só tem um, só tem um, vem aqui, vem aqui, o meu, vem, vem. Chega aqui, chega aqui. Chega, 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 chega. Uhuuu! Ganhamos! Boa, mano! Isso aí é bom jogo! Ele deu mole, deixou ver o drone dele chegando lá. Boa, mano! Congratulations on your survival. Thank you for your continued participation.